Olá pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade hoje acerca dos assuntos e informações que estamos trazendo aí nos últimos dias, nas últimas lives, nos últimos estudos que viemos realizando esse mês. Muitas pessoas durante as lives mandam perguntas, a gente não consegue responder porque são muitas questões que são levantadas e às vezes a gente tem que prosseguir no tema para não perder o raciocínio. Muitas pessoas estão questionando com relação ao sistema Terra, né? Não entenderam muito bem essa parte que nós estamos falando sobre as realidades dimensionais e a parte espiritual da Terra. Muitos entendem como o mundo espiritual sendo ainda uma parte dimensional, como se fosse outra dimensão. Na verdade, não é assim. Nós sabemos que a realidade espiritual, ou seja, o mundo extrafísico, para onde vamos após o desencarne, é, na verdade, aqui mesmo, na Terra. Nós não saímos da Terra. E as outras dimensões da realidade são mundos totalmente diferentes da realidade espiritual. Muitas pessoas questionaram isso essa semana, para mim. Não entenderam ainda essa questão, porque muitos grupos e linhas apresentam a realidade espiritual como sendo a quarta dimensão, por exemplo, a quinta dimensão. E não é bem assim. Então, o que seria, na verdade, esse mundo espiritual que tantos falam aí, né? O que seriam esse mundo que chamam dos mestres ascensionados? Quem são esses seres, né? Eu vou tentar explicar um pouco aqui, porque essa pergunta ficou pendente. Então, vamos começar por ela. Depois eu dou uma olhada aqui no chat, a gente acompanha com os moderadores as perguntas, ok? Bom, o sistema Terra, nós aqui nesse mundo onde nós estamos, que é composto por nove anéis, cada anel, cada região dessa, cada frequência vibracional que compõe essas regiões, são diferenciadas. Elas não são iguais. Aqui no primeiro anel, nós temos um nível de densidade, de pressão, de magnetismo, de luz. Então, existem frequências e energias diferentes, mesmo ainda estando na terceira dimensão. Em outros anéis, em outras regiões, além do que nós podemos chamar desse círculo, desse anel onde nós estamos, que é a primeira borda da Terra, né? De gelo. Nós vamos encontrar outras regiões, outros anéis, que também possuem seus astros. Tem sol lá, outros astros, né? Diferenciados, com outras frequências também de luz. E nós vamos ter uma densidade diferente. Não é igual aqui. Apesar de ser tudo na terceira dimensão, são níveis de densidade e frequências diferenciadas, tá? Então, no segundo anel, por exemplo, no próximo anel, paralelo ao nosso aqui, na verdade, não tem vida física. Não existe lá uma densidade como aqui. Física, material, não tem corpo físico vivendo lá. Se nós formos lá agora e conseguimos visualizar aquelas terras, nós não vamos encontrar vida física lá. Por quê? Porque o segundo anel é o que nós conhecemos como mundo espiritual, ou realidade paralela dois. E é pra lá que vão, principalmente, os dimensionais que passam pelo processo da morte, tá? E essa passagem que se dá do primeiro anel para o segundo anel tem a ver com o funcionamento e o posicionamento da lua, da lua. Então, a lua tem uma relação direta entre o primeiro e o segundo anel. E ela tem total relação com o processo de vida após a morte, tá? Então, isso nós vamos aprofundar depois ainda, vamos entrar em mais detalhes sobre a questão da lua, o que é a lua, né? Como nós vamos para a lua após a morte e o processo de passagem para o segundo anel. Aqueles que morrem e ficam num estado de vibração muito baixo, ainda muito apegados à matéria, presos aqui, né? Ao primeiro anel. Há pessoas, há coisas materiais, há vícios, enfim. Eles ficam ainda, né? Num estado limitado. Nós chamamos uma frequência ainda intermediária. Eles não passam para o segundo anel. Eles ficam num plano intermediário, vamos dizer assim. que nós conhecemos, por exemplo, no espiritismo como umbral ou purgatório, né? Para algumas religiões, que é um nível onde não é tão legal assim a frequência. Esses espíritos, quando passam pela morte, acabam ficando num estado um pouco ainda de ilusão, né? Mental, emocional, sofrendo muitas vezes, mas não é igual aqui. É um estado diferente de sentimento. E eles vão passando por um processo de conscientização, recebem ajuda, né? São direcionados, muitas vezes, até o momento que eles conseguem ser, vamos dizer assim, cuidados e socorridos e orientados. O sentido de vida que existe após, né? Eles compreendem que eles morreram e passam por um entendimento maior. São levados para a lua e da lua, possivelmente, ou passam pelo processo reencarnatório ou passam para o segundo anel. O segundo anel é a morada, né? O local onde os espíritos que passaram pela vida terrena, aqui no primeiro anel, vão. Então existe todo tipo de frequência lá no segundo anel. Todo tipo de consciência, de nível de evolução. Mesmo as pessoas que morreram num estágio de consciência mediano, também vão para lá. Aqueles que evoluíram muito, né? E não tem tantos débitos, assim, na terra, também vão para o segundo anel. Aqueles que chegam num patamar superior de frequência, que conseguiram se desenvolver e evoluir bastante, são conhecidos como os ascensionados, ou os moradores lá do segundo anel, que estão no nível superior, na mais alta frequência do segundo anel. Ou seja, é o topo, é o limite onde se pode chegar na frequência pós-morte. Estes que ascensionam, eles ficam realmente num estado muito bom de consciência, de vibração, de energia, e têm um crédito, vamos dizer assim, de não precisarem voltar. Não precisam reencarnar mais na terra, no primeiro anel. Por quê? Muitas vezes eles não têm mais débitos, né? Não têm mais o que fazer aqui. Realizaram muitas coisas interessantes e continuam no seu processo de desenvolvimento, até passarem para um nível que eles poderão voltar, reconstituir os seus corpos e passar pelo processo transmutativo e transmutação, que nós já explicamos também aqui. Então, somente os ascensionados vão conseguir, de certa forma, interagir com as realidades paralelas, ou os mundos dimensionais. Os mundos dimensionais nada tem a ver com esse mundo paralelo dois, com essa realidade espiritual. A realidade espiritual é um intervalo, é um mundo aqui na Terra mesmo, é uma região da Terra, onde ficamos após a morte, esperando o momento de voltarmos para o primeiro anel, ok? É isso que acontece. Ninguém sai do segundo anel e evolui para mundos superiores e vai evolucionando. Não. O mundo espiritual existe um teto e esse teto é o nível dos ascensionados. Para que nós possamos ultrapassar esse teto, nós temos que voltar para o primeiro anel, resgatar o nosso corpo físico e, com este corpo, realizarmos nosso processo de transmutação, de prolongamento da vida e de alcance daquela frequência que nós chamamos vida eterna, ok? Que é o que está na Bíblia descrito como glorificação, arrebatamento, entre outras palavras aí, ressurreição e tudo mais, né? Que pode ser explicado de uma outra maneira, hoje, de uma maneira mais científica, né? Mais clara para o nosso entendimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui no canal, explicando, mostrando para todos aí esse mecanismo, esse processo evolutivo que se dá aqui na Terra, que é um conhecimento que foi escondido da humanidade, né? Foi manipulado, foi totalmente distorcido, destruído muitas vezes, né? Quando esse conhecimento estava aí exposto em diversas bibliotecas e locais de escolas de mistérios da antiguidade, esse conhecimento foi destruído, infelizmente. Principalmente durante as guerras santas, né? E essas perseguições que ocorreram aí, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, né? Justamente para esconder o conhecimento, o segredo que estava por trás disso tudo, que ficou conhecido como o segredo do Santo Graal, todos os mistérios por trás do Graal, né? Que todos estavam buscando esse conhecimento, todas as sociedades secretas, os cavaleiros templários, a igreja, os judeus, os muçulmanos, todos que estavam em busca desse conhecimento verdadeiro que traria a vida eterna, traria o prolongamento da vida, traria, na verdade, a libertação desse ciclo reencarnatório de vida após a morte e renascimento, né? Então, para isso, eles manipularam a humanidade, principalmente a igreja católica, né? Retirando da Bíblia a ideia da reencarnação, o conhecimento da continuidade da vida, justamente para poder deixar o ser humano cego, aprisionado, com medo da vida após a morte, com uma ideia falsa, né? De punição eterna ou de felicidade eterna no céu. Então, esse conhecimento foi realmente manipulado, escondido. E é por isso que nós temos que compreender com clareza hoje como isso se dá. Os nossos amigos estão passando para nós, nos orientando, desmistificando algumas coisas aí. Isso não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com essas doutrinas aí, espiritualistas também, que muitas vezes se baseiam em concepções um pouco equivocadas, né? Dessa realidade, porque muitas vezes foram informações recebidas via mediunidade, canalizações, e que tem o filtro da mente da pessoa, né? O próprio ego das pessoas interferem nesse mecanismo de conhecimento e recepção das verdades. No nosso caso, as informações que estamos transmitindo aqui para todos não passam pelo intercurso de mediunidade, de canalização, de nada disso. Nós temos interações físicas e verbais diretas com os amigos, né? Dimensionais, com os seres das 49 raças que há mais de 20 anos estão em parceria conosco, nos ajudando, nos dando um apoio, direcionamentos e passando informações e conhecimentos no que diz respeito a isso. Eles deixaram bem claro para nós, né? Certa vez eu perguntei para eles, mas esses ascensionados são os mestres que muitos dizem aí, mestres da fraternidade branca, ascensos dos sete raios e tudo mais? Eles falaram, não, Rafael, isso é uma confusão que foi criada pelo próprio ser humano, uma interpretação que eles fizeram em cima de fatos realmente verdadeiros, ligados lá ao Tibete, à antiga Índia e outras manifestações que os seres dimensionais faziam no passado. Existem muitos parceiros, muitos amigos dimensionais que vieram para a Terra realmente e ajudavam as pessoas com conhecimento espiritual, passavam muita informação nessas linhas espirituais no passado, principalmente quando era necessário atualizar o conhecimento. Isso aconteceu com Allan Kardec, aconteceu com Helena Petrovna Blavatsky, aconteceu com Max Handel na Rosa Cruz, aconteceu com diversos seres que estavam aí com uma missão de transmitir um pouco de um conhecimento que estava deturpado para a humanidade. E no princípio, quando eles tinham esse acesso a essas informações, por exemplo, a própria Helena Blavatsky, que fundou a sociedade teosófica, a teosofia, ela dizia lá que alguns seres diferentes se manifestavam para ela, conversavam com ela e ela queria entender de onde eles vieram. E eles falavam, nós somos seres imortais, nós somos Mahatmas, grandes almas, que ela chamava. E eles não passavam para o processo da morte, do envelhecimento, enfim. Da mesma forma que o conde de Saint-Germain, na França, também demonstrava essas habilidades de prolongamento da vida, de não envelhecimento, de rejuvenescimento, de materialização de ouro alquímico, várias habilidades e as pessoas não entendiam quem era esse cara, quem era esse ser. E era um transmutado, não era um ascensionado. Depois as pessoas confundiram esses seres com ascensionados, com mestres que estavam no mundo espiritual. Na verdade, não era o mundo espiritual. Eles estão em outras dimensões da realidade, são seres vivos como nós. Tem corpo ainda, né? Tanto é que eles apareciam com corpo físico para as pessoas, não eram espíritos, né? Totalmente diferente. Então, essa ideia de seres espirituais, até mesmo o Hank Star, né? Que é um Anunnaki, filho do Enki, parceiro das 49 raças, as pessoas associaram e colocaram ele como um mestre espiritual, um ser espiritual, conhecido como Astar Sheran. Na verdade, não é isso que acontece, né? São outras coisas. Mas no imaginário das pessoas, na fantasia de muitos, essas ideias ficam no inconsciente coletivo, né? E os médiums e os canalizadores absorvem essas informações e transmitem a todos aí. Mas, de fato, os verdadeiros contatos e informações que ocorreram no passado sempre foram físicos e verbais. sempre foi uma experiência direta, cara a cara. As pessoas conversavam, interagiam com eles. Por isso que nós estamos passando aqui essas informações e o nosso exemplo e nossas experiências, né? Para que todos entendam a diferença entre uma realidade espiritual, um contato espiritual e uma realidade dimensional, um contato dimensional, que é totalmente diferente. Os nove anéis são físicos, são da terceira dimensão, tá? Faz parte do sistema Terra. Se nós formos olhar a Terra, nós vamos encontrar fisicamente esses nove anéis. Se a gente pudesse subir num balão, uma nave, sei lá, além das camadas atmosféricas altas, que é impossível com a nossa tecnologia hoje, né? Não dá. Nós iríamos ver a Terra. Ela é muito maior, muito grande, muito extensa do que a gente imagina. Não é como a gente pensa. Quando nós mostramos a Terra convexa, nós mostramos o quê? O primeiro anel. É um recorte da primeira região só, do centro da Terra, né? Podemos dizer assim. Existem outros anéis paralelos. Esses nove anéis, lá no final do nono anel, tem uma grande borda de gelo, que seria a última borda de gelo, né? E depois tem o abismo, que eles falam, né? Que seria a rocha embaixo e a Terra verdadeiramente dita. Então, a Terra é muito maior do que a gente pensa. Não é muito bem o que a gente mostrou como a Terra convexa. A Terra convexa é só um recorte, né? A Terra plana, que muitos mostram, e também é só um recorte do primeiro anel. Tem muito mais coisas além disso, né? Já as dimensões, né? São realidades sutis, suprafísicas, né? Os anéis são paralelos e as dimensões são acima da Terra. Só para ficar claro, um esboço, né? Para a gente entender. Então, estes céus, né? São as dimensões, muitos chamavam de céus no passado, são essas realidades dimensionais. E elas são muito mais aceleradas vibratoriamente, em termos de energia, frequência e vibração, do que a terceira dimensão, o sistema Terra e os nove anéis. Apesar de que, nos nove anéis, mesmo assim, existe uma variação de frequência, como eu expliquei, né? Primeiro para o segundo anel é totalmente diferente a frequência. Magnetismo, a densidade, a pressão, a luz, todas as frequências são diferenciadas. Terceiro anel, quarto anel, o quinto anel, por exemplo, de onde vieram os Anunnakis, os Igiges, vieram do quinto anel. Agora, se eles são do quinto anel, não sabemos dizer, mas que eles vieram de lá, sim, vieram. E as outras realidades também, tá? Os outros anéis. Existem raças que estão em todos os anéis e muitas delas vieram para cá, para o primeiro anel, visitaram aqui no passado e algumas estão aqui até hoje, né? Como vemos falando aí. Agora, as dimensões são outras realidades, aí é outra coisa. E no céu, quando nós olhamos o céu, firmamento, nós vemos as constelações, as estrelas, os planetas, né? Tudo que a gente vê no céu, as galáxias, enfim, tudo isso são projeções holográficas, não são reais o que a gente está vendo aqui, é apenas uma projeção de algo que existe em outras dimensões e também de algo que existe aqui nos nove anéis. Então, por exemplo, será que cada planeta que a gente vê no céu não seria uma referência, uma indicação de algo referente aos anéis, né? Por exemplo, Marte. Será que Marte não está relacionado a um dos anéis? Júpiter, Saturno, também não está relacionado a uma dessas regiões aí? Tudo tem um sentido relacionado, tá? Então, um dia vamos explicar melhor isso no próximo documentário, talvez, ou mais pra frente. Então, o que acontece? Tem aquele ditado, né? Assim como embaixo é em cima, assim como em cima é embaixo. Um princípio hermético, né? Isso tem uma razão. É isso mesmo. Tudo que nós vemos no céu é projetado aqui embaixo. Tudo que nós temos aqui embaixo é projetado no céu, tá? Só pra gente pensar um pouco. Não é antiético outras raças dimensionais entrarem em contato com alguns de nós sem se apresentarem formalmente ao público? Isso é uma ideia falsa, né? Errônea. Eles sempre se apresentaram pra nós. Sempre. Sempre se apresentaram formalmente, sempre estiveram presentes na história da humanidade, estão presentes todo o tempo à nossa volta, estão convivendo conosco já há milênios, né? E a humanidade não se deu conta ainda. Primeiro que ela foi condicionada a essas ideias errôneas do governo oculto. O governo do caos conseguiu doutrinar as pessoas em ilusões tão grandes, né? Com relação às religiões, essas visões todas errôneas com relação aos extraterrestres, aos seres, né? Que a humanidade ficou realmente amedrontada, apavorada diante dessa possibilidade. Então, eles respeitam, de certa forma, o grau de evolução das pessoas, respeitam que as pessoas não estão preparadas ainda. E se eles se apresentarem publicamente, vai ser um choque realmente mundial. Eles respeitam o livre-arbítrio das pessoas, né? Por isso que eles escolheram um grupo de pessoas. Essas pessoas estão preparadas, estão com a cabeça preparada, né? Despertas pra entender. E essas pessoas, sim, eles se apresentam pra elas a todo tempo. Todo tempo. No dia a dia, né? Ou em pequenos grupos, ou numa relação direta, como está acontecendo em Dácula Pesquisas, hoje, nessa parceria estabelecida com estes aliados da humanidade, ou as 49 raças dimensionais, ou a confederação, que muitos chamam aí em outras linhas de pensamento. É o mesmo grupo. São aqueles que se reuniram num conselho para ajudar, apoiar, orientar, trazer benefícios e avanço consciencial, evolutivo, tecnológico, para mundos de terceira dimensão, ou seja, para os nove anéis da Terra. Pra isso, eles sempre estiveram aí presentes, nos orientando, passando informações. Seria antiético eles se apresentarem pra desrespeitar a humanidade, o estágio evolutivo da humanidade. Isso eles não fazem, né? Eles se apresentam no céu como luzes, como manifestações luminosas que andam no céu, e se apresentam, como eu disse, para algumas pessoas que estão preparadas. Pessoas que têm um compromisso na Terra, os dimensionais, né? Essas pessoas têm um acordo com eles, pra que num momento específico, elas possam estar em contato físico e verbal com eles, estabelecendo essa parceria de compromisso, de ação, de realização aqui na Terra. Não são eles que vão fazer, não são eles que vão interferir no livre-arbítrio da humanidade. São os dimensionais, são aqueles que eram parte do grupo desses seres e que desceram aqui pra Terra. Ou seja, nós, aqueles que se sentem diferentes, aqueles que têm esse sentimento de que devem realizar alguma coisa, fazer alguma coisa pelo mundo, pelas pessoas de bem. Na verdade, os seres estão esperando essas pessoas despertarem, maior número de pessoas, uma massa crítica, né? Pra que quando essa massa crítica for formada, eles possam sim se apresentar pra humanidade e estar colaborando diretamente com ela. Não aconteceu ainda, de forma direta, escancarada, pro mundo, porque realmente o mundo não está preparado ainda. É preciso fechar um ciclo pra isso acontecer e esse ciclo está se fechando agora, nesse momento. Estão preparando um grupo de pessoas, já há um bom tempo, pra essa revelação, que vai acontecer em breve aí. O teletransporte é possível na visão dos seres dimensionais? Sim. Inclusive, eles se deslocam, né, entre as dimensões através do teletransporte. Em questões de segundos, eles podem estar aqui, mudar de lugar, e ir pra outro lugar. Inclusive, realizam o fenômeno da bilocação. Trilocação, eu já vi, já presenciei uma conversação, que nós estamos com grupos em três pontos diferentes, em locais distantes um do outro, e ao mesmo tempo, os seres estarem conversando, o mesmo ser interagindo conosco em locais diferentes, ao mesmo tempo. Então, é incrível. E o teletransporte também, né? Não só teletransporte deles mesmos, como de objetos. Uma vez eu presenciei um teletransporte de um carro, que foi trazido, assim. Foi impressionante. E isso foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi acontecer na minha frente, né? E já presenciei também algumas pessoas sendo teletransportadas e atravessando portais e tudo mais. Tudo isso é possível acontecer. São coisas realmente impressionantes, que a gente não tem nem ideia, né? Como que acontece. Acho que só estando mesmo do outro lado, já, na frequência transmutativa, nós vamos ter essas habilidades, né? Os Arcturianos fazem parte das 49 raças? Já tive contato com essa raça. Sim, Glauco, os Arcturianos são parte das 49 raças, né? Os seres de Arcturus é uma das raças. O símbolo deles são dois traços paralelos, assim. Os Arcturianos atuam junto, né? Com outras raças, nesse processo aí, nesse conselho das 49 raças. São muito positivos. Quem é Jha? Bom, Jha, segundo os seres que estavam na Jamaica, né? Em outras regiões próximas, vindo de uma tradição da África, eles tinham como a divindade suprema, Jha, Deus, né? E, de fato, sim, eles estavam falando, se relacionando com essa consciência dimensional, que nós entendemos como a energia suprema, Deus, né? Mas também pode estar relacionado a um dos nossos amigos dimensionais que se manifestavam para esses povos aí no passado, que foi conhecido como Jha. Então, o pessoal do reggae aí, tá bem, tá certinho, isso aí. Quem são os Pleiadianos? Os Pleiadianos também são das 49 raças, tá? Tem o pessoal de Órion, de Pleias, de Sirius, de Antares, de Pegasus, de Andrômeda, de Ômega, enfim, Orphos, várias raças compõem as 49 raças dimensionais. Todos esses seres se reuniram, na verdade, para justamente colaborar com a evolução dos mundos tridimensionais, ou seja, da humanidade presente aqui, principalmente, nos nove anéis. Então, eles sempre estiveram presentes, interferindo no processo evolutivo aqui, para trazer avanço e desenvolvimento para todos nós. E tem um porém. Muitos dos seres dimensionais, das 49 raças, muitos deles, em certo momento no passado, decidiram vir para a Terra, desceram para a Terra, na condição de dimensionais, densificaram seus corpos, na condição da raça que eles eram. Por exemplo, eu era de Pleiades, você podia ser de Sirius, outro de Antares. Nós descemos com nossas almas gêmeas, isso foi em 4004 antes de Cristo, foi a última vinda dos dimensionais para a Terra. Quando nós densificamos nossos corpos aqui, nós tínhamos nossa origem, nós tínhamos nosso corpo dimensional densificado. De certa forma, eles podem se densificar a qualquer momento e caminhar entre nós aqui, a qualquer momento. Só que nós ficamos aqui, nós viemos e não voltamos mais. O que aconteceu? Chegou um momento, depois de milhares de anos, talvez, nós perdemos o nosso corpo, nós morremos. Perdemos o corpo dimensional que tínhamos, o corpo físico, densificado, nós tínhamos, morreu. O que aconteceu? Nosso espírito, espírito todo mundo tem, dimensional e planetário, tem espírito, né? Nosso espírito foi para o segundo anel da Terra, na realidade espiritual, e reencarnamos na raça adâmica, na raça que o Enki havia criado junto com os Anunnakis. Por quê? Na raça adâmica, era a única condição genética capaz de suportar a presença de um dimensional. Não existe outra genética, outro corpo humano, outra tipologia que consegue receber a encarnação de um dimensional. Somente a raça adâmica. Por quê? Na raça adâmica, que foi elaborada geneticamente para isso, também, para que os dimensionais pudessem descer para a Terra, ela também pode recepcionar a alma. Ou seja, o dimensional consegue ser ativado e receber a centelha divina dentro dele, que é aquilo que vai fazer ele evoluir mais rápido, que vai conectar ele com a energia suprema, que vai trazer as habilidades dele de volta, que vai fazer ele se tornar um Deus criador novamente. É a alma, que é uma biotecnologia que está conectada em nós, né? Vamos dizer assim. E nós, como dimensionais encarnados na Terra, nós temos nossa origem. Nós temos nossa origem dimensional. Inclusive, dá para ser identificada a nossa origem, de onde nós viemos. De Pleiades, de Órion, de Sirius, de Antares. Inclusive, nossa alma gêmea também tem a origem dela. E é possível, inclusive, identificar qual é o ponto de origem das nossas almas gêmeas, das nossas partículas, de todos aqueles que desceram conosco aqui para a Terra. É bem doido, né? Mas é isso mesmo. O que acontece? E onde o Criador se encaixa nisso tudo? Existe um Criador de tudo, de todos? Quem é ele? Logicamente que sim. Existe, na verdade, um casal Criador. É um ser, que é um casal, na verdade, duas consciências supremas, que estão no nível máximo dessa manifestação. E eles criaram tudo. Criaram tudo isso. Criaram as dimensões. Criaram todos os seres dimensionais. Criaram o Sistema Terra. O Sistema Terra e os Nove Anéis é como se fosse o plano físico. É a plataforma final da criação. Então existem as dimensões, né? E a plataforma final da criação seria o Sistema Terra. Só para a gente pensar um pouco. E o Criador, o casal Criador, está acima de tudo isso. Agora, o que tem além dele, não sabemos, né? Quem criou o casal Criador? Tudo no universo são casais. Todos os seres dimensionais são casais. Todos. Não existe uma mulher sozinha lá, é um cara sozinho lá. Todos são casais. Porque as almas gêmeas se encontram nas outras dimensões, né? Se se encontrarem aqui na terceira dimensão, que é raro, né? É um milagre. Mas se eles se encontrarem aqui, com certeza a evolução deles será muito rápida, muito acelerada. Porque a soma de energias entre um casal de dimensionais faz com que tudo se acelere em termos de habilidades, de desenvolvimento na transmutação. Isso tem a ver também com o conhecimento da energia de Kundalini, do Santo Graal e tudo mais que a gente já conversou aqui, né? Existem outros casais criadores? Outros universos? Possivelmente, sim. Possivelmente. Mas não interessa para nós isso, nesse momento, né? O que importa para nós é entender o nosso universo. A nossa realidade. Onde estamos, né? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Da onde viemos? Quem é esse casal Criador? O que estamos fazendo aqui em relação a eles, né? Quem são esses seres intermediários e dimensionais? Quem são esses seres que vivem paralelamente conosco aqui, nos Nove Anéis, nossos vizinhos, né? Então a gente tem que expandir muito ainda o conhecimento. A gente vive num mundo criado pelos controladores da Terra, que fizeram passar por Deus, né? Que fingiram ser o casal Criador, inclusive. Ainda fizeram pior, tiraram a mulher da jogada, excluíram a deusa, colocaram só o Deus, machista, o patriarcado, né? Para tirarem o feminino, a deusa, a grande mãe. Colocaram isso como paganismo, como coisa do demônio, justamente para que as pessoas perdessem a conexão real com a evolução delas. Fizeram que as pessoas pensassem que a relação homem e mulher é pecado, que o sexo é sujo, que é isso, que é aquilo, que os monges tinham que abandonar a vida e não ter relacionamentos. E os padres são exemplo disso, né? Uma doença. Na verdade, é um exemplo doentio desse mecanismo. Na verdade, é através da relação amorosa, do desenvolvimento correto da energia sexual, do avanço das consciências em casais, é que a evolução acontece mais rápido e não sozinho. Sozinho é um caminho ilusório, que você vai encontrar apenas o seu sofrimento na solidão, né? E a conexão com o casal criador se dá através da relação com todos, não só em casal, né? Mas da relação humana, no desenvolvimento do amor, da consciência e tudo mais. Então é através das relações que nós evoluímos. E o Deus, o casal criador, é uma frequência entrelaçada, uma fusão de energias, que manifestou tudo em polaridades no universo. Tudo contém o masculino e o feminino, justamente para que essa fusão aconteça e a evolução se dê no universo. Tudo é assim. Não tem como separar as polaridades. Como ocorre a divisão da alma? Como acontece a alma gêmea? Bom, no momento da criação, quando fomos criados nos níveis dimensionais da realidade, do casal criador é como se saíssem várias inteligências criadoras em miniatura, vamos dizer assim. Como se fossem deuses em miniatura, que são criados a partir dessa frequência maior, desse casal criador. Então vários casais criadores menores são criados. E eles ficam numa dimensão muito superior. E destes casais, podemos chamar de essências criadoras, saem o que nós chamamos de eu superior. Desses casais saem núcleos menores ainda, masculinos e femininos, que são eu superiores, ou casais também. Matriciais, podemos chamar. E esses eu superiores manifestam deles os grupos de almas que saem formando a criação deles. Então, por exemplo, da frequência masculina do eu superior saem diversas partículas masculinas. Da frequência feminina do eu superior saem diversas partículas femininas. Essas partículas, ou seja, esses seres manifestados de um núcleo maior, formam entre elas a relação de almas gêmeas. Por quê? São polaridades opostas do mesmo eu superior. Então todas as frequências masculinas são partículas entre si. Todas as frequências femininas são partículas entre si. E entre elas são almas gêmeas. E dentre as almas gêmeas, existem as almas gêmeas matriciais. Aquelas que são conectadas diretamente umas às outras. Entretanto, pode haver encontros e relações entre as almas gêmeas de modo geral. E não necessariamente todos estão aqui na Terra, encarnados no primeiro anel. Não estão aqui no sistema Terra. Existem muitos dimensionais, almas gêmeas e partículas nossas que estão em outras dimensões. Estão lá já transmutados ou nunca desceram para a Terra. A cada nível dimensional, nós vamos encontrar essa subdivisão de almas, de frequências, de seres, que estão, na verdade, todos interconectados entre si. Nós, aqui embaixo, somos um prolongamento, todos nós, somos um prolongamento de uma energia de seres maiores e acima da gente. Qual seria o propósito de esconderem a mulher do casal criador? Isso é um assunto muito interessante. Caberia uma live inteira para a gente falar disso. Porque é muito importante entender o que aconteceu por trás disso. Por que a mulher foi retirada? Por que que essa frequência feminina matricial, que muitos conhecem como Asera ou Lilith, está relacionado também, foi colocado como algo extremamente negativo. Colocaram ela até como demônio, como o próprio diabo, para ver o nível de manipulação que foi feito. Justamente para esconder o conhecimento e o maior segredo por trás das mulheres. As mulheres não têm ideia do que elas são capazes. O governo oculto, o governo do caos, conseguiu esconder e destruir o poder das mulheres. Das amazonas, das sacerdotisas do passado, que tinham muito mais habilidades do que os homens. Então os homens ficam no chinelo com relação às mulheres dimensionais. E eles fizeram o favor de menosprezar, de difamar, de bloquear as energias potenciais das mulheres. Por isso que eles perseguiam as bruxas, perseguiam todas as mulheres diferentes no passado. Não deixavam que elas voltassem a energia primordial delas, que existia no passado, na época das amazonas, que era o matriarcado. Elas tinham, na verdade, o controle total. Elas que dominavam, tinham o poder do mundo, dos grandes reinados e tudo mais. Os homens eram apenas os seus companheiros, seus ajudantes. Inclusive elas escolhiam com quem elas queriam ter as suas parcerias. Então hoje inverteu. O patriarcado tomou conta da civilização, isso teve uma agenda por trás do governo oculto, dessas raças que vieram para controlar a humanidade. E tiraram esse, não vou dizer poder, mas tiraram a importância e o valor que esta manifestação divina, feminina, tinha na história da humanidade, infelizmente. Mas isso vai voltar agora, porque nesse momento de renovação, as mulheres vão voltar a ter esse, vamos dizer, esse posicionamento do matriarcado novamente. Mas vai haver um equilíbrio com os homens. Não vai acontecer mais essa divisão como tem acontecido há milênios, entre os homens e mulheres. E o que fizeram? Justamente por esconderem essa frequência feminina maior da deusa, foi retirado o maior poder das mulheres, que era ativar os homens, despertar nos homens as suas habilidades maiores. Então se você bloqueia as mulheres, automaticamente você tira o poder dos homens, porque os homens dependem das mulheres para se desenvolver. Então, a quem as 49 raças estão subordinadas? Ao casal criador, a Deus, a energia suprema. Eles trabalham diretamente para eles. Mas Deus é homem e mulher ao mesmo tempo? Um andrógino? Não. É um casal. Casal criador. Nas próximas reencarnações, como o espírito se conecta com o novo corpo? Bom, o espírito passa por um processo de readaptação após a morte, só que o molde espiritual é sempre o mesmo. Nós temos sempre o mesmo molde espiritual. O que muda é o corpo, apenas. Só que em todas as encarnações, nós moldamos no corpo físico, geneticamente dizendo, as mesmas características nossas. Então, por exemplo, o olhar é o mesmo, as características gerais do corpo, o jeito, os trejeitos são o mesmo, porque o espírito, o molde espiritual é sempre o mesmo. O corpo de luz é o mesmo, não muda. Por mais que a gente possa nascer em cor de pele diferente, possa nascer em raças diferentes, possa ter altura, enfim, diferenciadas, a gente vem sempre com as mesmas características. Só não mudamos de polaridade. Não existe isso de reencarnar no sexo oposto e mudar de sexo, não. Sempre nós nascemos na mesma polaridade. Nós fomos criados em uma polaridade única, como eu expliquei atrás aí. Agora, como é que ocorre a reencarnação? Através da lua, nós voltamos para o primeiro anel. Quando o espermatozoide se encontra no óvulo e começa a formação do embrião, depois de alguns meses, parece que são três meses depois, o espírito começa o processo de encarnação naquele embrião, naquele ser físico que está sendo formado no útero da mulher. O espírito fica ali do lado e ele começa a fazer o encaixe, o processo encarnatório. E esse processo encarnatório termina aos sete anos de idade. Por mais que a criança nasça, ali nasceu, ela ainda está num processo de ajuste e processo de encarnação. Bilu seria o ser mais importante das 49 raças? No momento, ele está sendo o representante que faz essa intermediação com as 49 raças conosco. Ele, vamos dizer, é o representante maior, está atuando nessa parceria hoje, no momento. Ele assumiu essa tarefa, esse cargo, e faz esse trabalho já há muitos anos. E já parece que ele está nessa posição, nesse cargo há muito tempo, há milhares e milhares de anos, que ele atua dessa maneira. É como se fosse o mensageiro maior, como se ele fosse o intermediário maior, daqueles que estão no controle, no comando das 49 raças, que nós conhecemos como Emmanuel e Lilith. Existe relação da Lua com os ciclos femininos, a menstruação? Sim, existe. Não só da Lua, mas também de todo o campo eletromagnético da Terra, o magnetismo, a densidade, a pressão, o sistema Terra em si, possui uma anomalia, possui uma movimentação, e a movimentação dos astros também influenciam, não só da Lua, mas de todos os astros. Tudo que existe do Sol também, principalmente o Sol. Parece que não, mas o Sol interfere totalmente nas fases das mulheres, da menstruação e tudo mais. Se as mulheres pegarem mais Sol diariamente, terem uma vida mais de exposição ao Sol, elas vão ter muito mais, a regulação hormonal muito mais fácil do que se elas ficarem sem exposição ao Sol. A respeito do segundo anel, eles conseguem nos ver? Não, quem está no segundo anel está no segundo anel. Existem momentos que são permitidos para eles virem fazer uma visita para nós aqui. E eles nos veem. Nós que não conseguimos vê-los ainda. Mas, quando houver a liberação, isso está próximo de acontecer, com certeza, haverá uma mudança aí nas leis universais do sistema Terra, que a humanidade poderá ter contato direto com os moradores do segundo anel. Então, eles vão poder ter livre acesso e interagir conosco aqui para acabar com essa barreira da morte. Porque isso precisa acabar. Não dá mais para a gente continuar distante dos nossos entes queridos, das pessoas que partem para o segundo anel. Se isso acontecer, vocês imaginem, né? A revolução que vai ser na Terra. Da ciência, de tudo. Da filosofia, das religiões. Se nós conseguirmos quebrar essa barreira que impede, né? O reencontro e a comunicação com os nossos amigos, parentes, entes queridos, né? Que se foram, isso vai transformar a face da Terra. Se o próprio espiritismo, com Chico Xavier, aqui no Brasil, né? Deu um passo pequeno, mas deu, conseguindo, pelo menos, psicografar, receber algumas mensagens, muitas vezes um pouco ainda confusas, mas com algumas mensagens que comprovavam para algumas pessoas, né? A existência e a condição dos seus entes queridos após a morte, isso já transformou a sociedade, né? As pessoas entraram num processo de evolução muito maior do que antes. Imagina se isso for permitido de uma maneira direta. Imagine se nós pudermos entrar num local preparado para isso, né? Que nós possamos reencontrar nossos amigos que se foram nossos parentes. Isso vai ser fantástico. E vai acontecer isso. Bilu tem vários amigos parecidos com ele. No futuro, visualizaremos a presença desses seres dimensionais espalhados na Terra. Olha, como eu disse, são 49 raças, né? O Bilu atua como um dos representantes, um intermediário. Ele é que faz aí a abertura dos contatos, né? Então, com certeza, nós temos muitos parceiros, inclusive nós conversamos com muitos deles, né? Não é só o Bilu. Bilu é um deles. É o principal, ele é o chefe da turma, vamos dizer. Mas tem muitos outros, né? Tem muitos outros. Ele diz que são os irmãos dele, né? Mas a gente sabe que não. São todos da mesma, do mesmo grupo, né? As 49 raças. E um dia, com certeza, eles estarão aí, sim. A humanidade vai ter conhecimento deles. e nós, que estamos aqui, somos parte das 49 raças, nós, né? Dimensionais encarnados, temos que voltar pra casa, né? Temos que fazer o caminho de retorno. Porque no futuro, quem vai estar em contato com a humanidade? Nós. Seres universais. Nós que conseguimos transmutar. Aí nós vamos estar aqui fazendo exatamente o que o Bilu, todos os outros amigos fazem. Nós faremos. então eles estão nos ajudando pra que um dia a gente possa estar no lugar deles, né? Aí eles passam pra um nível superior. Eles evoluem lá no mundo deles, dimensional. E a gente evolui aqui, né? Então, com certeza, num próximo ciclo, nós estaremos lá fazendo contato com os dimensionais que ainda não despertarem, né? A tempo. Mas vai ter muito tempo ainda pra isso acontecer. Vão haver vários ciclos, né? Várias janelas de transmutação. Então, nós temos que aproveitar essa agora, que é a de 2028. Quais as novidades que Dakila pesquisas vão trazer nos próximos anos para a humanidade? A única coisa que importa nesse momento pra nós de Dakila, até contamos com a ajuda de todos, né? É a construção da pirâmide. Porque a pirâmide em Ziggurat é que vai ser realmente o centro dos dimensionais. A cidade dos dimensionais. Onde tudo vai acontecer. tudo o que vocês possam imaginar. Inclusive, já falei aqui hoje uma das coisas, né? Falei sobre o segundo anel, sobre o mundo espiritual, sobre a abertura dessa porta entre os dois, as duas realidades. Então, a pirâmide tem uma razão pra isso acontecer também. Então, é muito importante que a gente tome consciência, né? Do legado que nós vamos deixar aqui, né? Então, Dakila Pesquisas tem como objetivo trazer esse legado, deixar esse legado pras futuras gerações. Então, existem muitas coisas pra serem feitas, estão sendo feitas, e contamos aí com a ajuda e colaboração de todos vocês. Porque esse é o nosso compromisso. Nosso compromisso não é, na verdade, fazer contato com seres. Não é você querer, ah, eu quero ter contato, quero ser salvo. Não, gente. Nosso papel aqui é realizar nossa missão, nossa tarefa. Nós temos que nos reconhecer como seres dimensionais encarnados na Terra. Nós temos que entender que os nossos amigos estão aí apenas pra nos lembrar disso. Eles estão aí pra dar o apoio pra nós. Só que nós temos que agir. Somos nós que estamos na Terra. Nós que estamos aqui e descemos pra Terra pra trabalhar. eles ficaram lá pra nos ajudar a trabalhar. Entenderam? Então, essa visão religiosa de que eles vão vir, de que vai fazer tudo por nós, que eles vão nos resgatar, não é bem assim. O nosso esforço é essencial pra que a gente consiga realizar isso. Até pra que eles possam dar os passos deles e colaborar com a humanidade, eles precisam de nós, precisam da nossa atuação aqui, do nosso comprometimento. então eu tô aqui falando com vocês todo dia, por exemplo, no canal. Você acha que eu tô aqui falando porque eu quero? Ah, porque eu quero me aparecer aqui no YouTube? Não. Estou aqui em compromisso. Todos os pesquisadores de Dakla, estamos aqui porque é a nossa tarefa. Nós assumimos um compromisso com os nossos amigos das 49 raças, juntamente com o Urandir que iniciou isso tudo, e estamos aqui cumprindo o que nos cabe. Então todos que estão aí escutando, se quiserem fazer parte disso, se quiserem também se desenvolver, encontrar a sua tarefa, realizar o seu compromisso, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. São 144 mil dimensionais que era esperado pra despertar. Mas se forem 1.440, 10% tá bom já. Já vão fazer um estrago aí, uma bagunça no mundo pra mudar essa realidade que está aí. A nossa atuação, o nosso compromisso é mais importante do que a gente buscar fenômenos, buscar, sabe, coisas que vão preencher nosso ego, nossa carência, né? Então, é importante ter experiências? É. É importante ter comprovações? É. Porque nós estamos num mundo cercado de mentiras, né? Mas assim, só isso não basta. Quantas pessoas eu vi estarem frente a frente com os seres, conversando com eles, tendo contatos, e depois abandonam tudo. Não tem coragem de continuar. Não tem a capacidade de assumir um compromisso com a humanidade, de ajudar a humanidade. Não querem. Foram lá só pra ter experiências, fenômenos, achando que a Disneylândia extraterrestre, né? Não é. O Bilu não é o Mickey Mouse, gente. Não adianta querer ir lá ver o Mickey, que vocês não vão ver o Mickey, não. O lance é o seguinte, se você tem no coração esse sentimento de que você é diferente, de que você faz parte desse grupo superior que veio pra ajudar a humanidade, que você tá perdido aqui embaixo na Terra e não sabe o que fazer, aí sim, você, com coragem, determinação e foco, vai resgatar suas habilidades, vai resgatar sua consciência em parceria com eles, com certeza teremos a ajuda pra viver aqui na Terra em paralelo a essa consciência dimensional, tendo apoio, suporte, orientação, informação pra fazer o nosso trabalho aqui. Com certeza eles não vão nos abandonar, haverá sim uma parceria e um suporte, desde que nós estejamos prontos e responsáveis pelo nosso compromisso. Essa é a diferença. Eles não vão levar ninguém no colo, nas costas, não vão pegar ninguém em casa, ó, vem aqui, vamos lá. Não, não vão. As pessoas têm que se esforçar, as pessoas têm que buscar, têm que despertar. E o nosso papel aqui, a princípio, é informar, é transmitir o conhecimento, é despertar as pessoas pra isso. É importante a gente tomar consciência dessas coisas pra gente não achar que é uma seita, uma religião, uma filosofia, um grupo espiritual, uma coisa assim que vai ficar lá sendo preenchido no seu próprio ego religioso, espiritualista. Não, não vai. Você vai ser chamado pra uma ação. É igual entrar pro exército, você é um soldado, nós somos um soldado da Terra. Nós vamos partir pra esse confronto, trazer a luz pra humanidade, enfrentar o governo do caos, no sentido de levar o conhecimento, levar os benefícios, realmente estar agindo contra esse movimento negativo no mundo? Nós somos guerreiros, vocês são guerreiras ou não? O que vamos fazer? Vamos ficar de braços cruzados, esperando cair do céu as coisas? Ok, mas e a sua vida? Vai continuar na mesma? Vai continuar nesse vazio aí, todo dia, esperando no YouTube o sininho tocar pra você preencher esse rombo que existe dentro de você? ou você vai reconhecer que você é parte disso? Que você faz parte desse movimento? Que você é um membro das 49 raças também? Que você é um ser encarnado na Terra? Que você tem habilidades, tem o poder de transformar a sua vida e a vida dos demais à sua volta? Até quando nós vamos ficar com vergonha, com medo, com o rabo entre as pernas, se escondendo do nosso compromisso? Até quando? Essa não é a postura dos dimensionais. Dimensionais estão aqui pra fazer a diferença, vieram aqui pra mudar esse sistema, não com bombas, com revoltas, com revoluções, não, com conhecimento, levando a informação pras pessoas. É o que nós estamos fazendo aqui. Esse é o objetivo do canal, levar a luz do conhecimento, trazer consciência e despertar os dimensionais, os diferentes. Por isso nós estamos aqui. a gente está começando um movimento e as proporções que isso pode chegar são muito grandes. Então a gente tem que fazer a coisa da forma certa. Então vamos devagar. Eu sei que é importante a gente pisar no chão, não viajar na maionese também. Vamos com calma, orientando a todos, com cautela e com certeza todos serão ajudados, todos serão orientados. procurem a gente aí nas redes sociais, no Instagram, enfim. Vamos tentar reunir todos no Telegram e vamos mantendo aqui as lives, os vídeos, vamos preparando a todos aí para esse momento de extrema importância para o futuro da humanidade. Então é isso, pessoal. Fiquem bem. Vamos continuar firmes aí na busca do conhecimento, da vida eterna e do despertar dos dimensionais. Boa noite a todos e até uma próxima live. Tchau. Tchau.